Então a live de hoje é sobre café e pré-treino, eu não vou focar tanto na cafeína, mas eu vou focar principalmente no café, que é essa bebida que muitos de nós tomam e que pode ser usada como um dos melhores pré-treinos que existem. A cafeína é um dos pré-treinos mais completos que existem e na verdade a gente não precisa de comprar uma cápsula de cafeína, a gente pode simplesmente tomar café e o café pode trazer ainda alguns benefícios adicionais que a cafeína pura não traz. Antes de qualquer coisa eu convido vocês para se inscrever no canal, para curtir, comentar e para compartilhar essa live para ajudar mais gente. Qual o objetivo do consumo da cafeína e principalmente do café como pré-treino? Entre os benefícios da cafeína, ela aumenta a queima de gorduras periféricas ou oxidação, diminui a fadiga, ela aumenta a produção de neurotransmissores cerebrais e ela tem ação direta na contratilidade da musculatura, regulando o cálcio dentro dos músculos. Tudo isso faz com que a cafeína seja excelente para resistência, endurance, para pessoas que fazem, por exemplo, ciclistas, corredores, nadadores, que seja excelente também para atividades que envolvam potência muscular, como musculação, crossfit, atividades de força. A cafeína ajuda a queimar as gorduras periféricas, ela ajuda a mobilizar a gordura. A gente sabe que sempre que você vai fazer uma atividade prolongada, como por exemplo, correr, você começa a usar o metabolismo mitocondrial, que produz muita energia, por isso que é um treino aeróbico consome muito oxigênio, mas que funciona mais para atividades assim de mais longa duração e menor intensidade. Então pessoas que correm maratonas, fazem triatlon, caminham muito, nadam longas distâncias, elas começam a depender cada vez mais da queima de gordura periférica. E a cafeína, aumentar essa queima de gordura periférica, ela favorece essas atividades aeróbicas de longa duração. Fazer trilha, correr, nadar, tudo isso. Vamos falar sobre a ação antifadiga da cafeína. A ação antifadiga da cafeína ocorre pela seguinte razão. A cafeína ultrapassa a barreira hematoencefálica e chega no cérebro. Chegando no cérebro, ela antagoniza uma substância chamada adenosina, que é geradora de fadiga. Com isso, a cafeína também diminui a fadiga e melhora assim a performance no treino, porque a pessoa se sente menos cansada. Mas não é só isso não. Se você não toma café todo dia, o que acontece? Você também tem com a cafeína um aumento de outros neurotransmissores. Então uma pessoa que nunca toma café, quando ela usa o café ou a cafeína como pré-treino, ela tem um aumento de dopamina, que gera motivação. Ela tem um aumento de acetilcolina, que gera coordenação motor e potência muscular. E ela tem um aumento de noradrenalina, que tem uma ação ativadora do sistema nervoso central. Ou seja, a cafeína sempre diminui a fadiga e ajuda com treinos. Mas pessoas que nunca tomam café, quando elas usam a cafeína como pré-treino, elas também têm essa ação dos neurotransmissores, melhorando a coordenação, a potência muscular, a motivação e a ativação cerebral, que fica ainda melhor. E por fim, a cafeína também aumenta a quantidade de cálcio dentro dos músculos, o que mantém os músculos no estado de contratilidade mais fácil. Isso é principalmente bom para atividades de longa duração. Agora, o que o café tem que a cafeína não tem? Primeiramente, o café é uma bebida gostosa que está na nossa cultura e é facilmente disponível. Então, quem bebe café não precisa comprar uma cápsula de cafeína, quem tem café em casa. Basta fazer o café. A quantidade de cafeína por café é muito variável. Geralmente, a gente começa com 3mg por quilo de peso e vai até 5mg por quilo de peso, a 6mg por quilo de peso. Então, a pessoa que tem, por exemplo, 70 quilos, ela começa com 210mg de cafeína como pré-treino e pode ir até o dobro disso, 420mg. Isso é variável. A gente sabe que um café expresso tem, em média, 70mg de cafeína, que a mesma quantidade de um café coado tem menos, mas vamos dizer que, para a pessoa média, 2 a 3 xícaras de café sejam o suficiente para ela começar. E assim ela vai testando. Se for a cafeína pura, ela vai multiplicar por 3 o peso dela, mas isso é variável também, porque determinadas pessoas são muito sensíveis à cafeína e outras pessoas não são tão sensíveis à cafeína. Então, eu recomendo sempre começar com uma xícara e ir aumentando conforme a tolerância. Mas o que o café tem que a cafeína pura não tem? O café, além do gosto de ser muito disponível, o café tem polifenóis, sendo que um dos principais se chama ácido clorogênico. Qual a vantagem dessas substâncias? A gente sabe que atletas, principalmente atletas antes de 40 anos, tem muito desgaste por radicais livres, em que o treino, principalmente se for um treino muito intenso e prolongado, pode gerar envelhecimento precoce, inflamação, disfunção mitocondrial e propiciar, aumentar o risco de diversas doenças crônicas. E quando você toma o café, você não está tomando a cafeína pura, você está tomando o ácido clorogênico, que ele tem o potencial de antagonizar esses efeitos maléficos do exercício excessivo e tem o potencial também de melhorar a recuperação. Ou seja, o atleta, principalmente o atleta após os 40 anos, ou a pessoa que treina muito, ela pode se recuperar melhor se no local, em vez da cafeína pura, ela usar o café preto como pré-treino. Então a grande vantagem é essa, a maior vantagem é que o ácido clorogênico, ele ajuda a diminuir o impacto oxidativo, o estresse inflamatório e oxidativo do treino excessivo sobre a pessoa, principalmente a pessoa, além dos 40 anos, ou a pessoa que treina demais. Outras questões importantes da suplementação. Se você toma café todo dia, você perde grande parte do efeito da cafeína como pré-treino, porque você perde aquela ativação dos neurotransmissores, da dopamina, da noradrenalina, da acetilcolina. E além de você perder essa ativação dos neurotransmissores, você acaba tendo um pouquinho de tolerância aos demais efeitos, como por exemplo, a diminuição da fadiga pela adenosina. Então se você quer tomar café como pré-treino, o ideal seria que você não tomasse café no seu dia a dia e reservasse o café justamente para antes de treinos importantes e competição. Assim você manteria uma adequada sensibilidade ao café para aproveitar mais os efeitos do café nos seus treinos mais difíceis e nas competições. Isso é muito importante. Então vamos lá. Uma dúvida muito frequente é quem usa a creatina? O café anula os efeitos da creatina? Essa é uma dúvida frequente. Alguns estudos onde foi feito o loading, ou seja, uma carga com altas doses de creatina, mostraram que a cafeína no final dessa fase de loading eliminou os ganhos de massa, de espessura muscular e de potência conferidos pela creatina. Estudos posteriores não mostraram nenhuma interferência, ou seja, ainda é muito controverso se a cafeína atrapalha os benefícios da creatina. Por outro lado, sabe-se que pessoas que tomam creatina todo dia têm um ganho de potência muscular e menor grau de endurance muscular. E sabe-se que a cafeína aumenta a potência muscular. Ou seja, se você, por exemplo, é um crossfitter que vai estar tentando, numa competição, levantar o maior peso possível num LPO, num levantamento olímpico, a cafeína provavelmente vai te ajudar a chegar numa carga maior. E se você tomar creatina todo dia, você provavelmente vai conseguir chegar numa carga maior também, porque a creatina também aumenta a potência muscular, assim como a cafeína. Agora, se você tomar creatina todo dia, e só no dia da competição, você tomar cafeína, tipo três xícaras de café expresso, seu levantamento tenderá a ser ainda maior, porque o ganho de potência muscular da creatina diária com a cafeína usada apenas no dia do treino, eles parecem se somar aí. Agora, se você toma cafeína todo dia, um que você vai ter uma diminuição dos benefícios da cafeína como pré-treino. Ainda haverá benefícios, mas não serão tão expressivos. A recomendação é você tomar café sem ser em excesso e nunca tomar o café junto com a creatina. Então, no caso, você poderia tomar o seu café de todo dia pela manhã, sem excesso, e tomar a creatina à tarde. Você estaria afastando as duas. Mas se você quiser a cafeína como pré-treino, a melhor estratégia é você não tomar café. Só tomar café antes dos treinos mais intensos e antes das competições. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de compartilhar, se inscrever no canal, curtir e comentar. E agora eu vou ver se tem alguma dúvida para a gente responder. E aí